Diretamente é Restante Love Fuck É o Zoro cantando funk, é o Zoro cantando funk Eu na favela, vou na favela Entre becos e viela, sofrimento dentro da favela Vou na favela Me acordo todo dia pra fazer minha correria Peço adeus, sabedoria, pra ajudar minha família Eu na favela, vou na favela Só me dá uma direção, vou sair pelo mundão Vou fazendo essa canção, conquistando os corações Eu na favela, vou na favela Ratista não é bandido, nós está correndo o perigo Entre polícia e político, na favela Vou na favela, por favor para com isso Quer só mais um menino em busca do objetivo Pra criar seu filho Eu na favela, vou na favela É o Zoro cantando funk, é o Zoro cantando funk Eu na favela, vou na favela É o Zoro cantando funk, é o Zoro cantando funk Eu na favela, vou na favela Diretamente, é o Zoro cantando funk, é o Zoro cantando funk Eu na favela, vou na favela Entre becos e viela, sofrimento dentro da favela Vou na favela Me acordo todo dia, pra fazer minha correria Peço adeus, sabedoria, pra ajudar minha família Eu na favela, vou na favela Só me dá uma direção, vou sair pelo mundão Vou fazendo essa canção, conquistando os corações Eu na favela, vou na favela Atista não é bandido Nós está comendo o perigo entre polícia e político Eu na favela, vou na favela Por favor, para com isso Quer só mais um menino em busca do objetivo Para criar seu filho Eu na favela, vou na favela É o Zoro cantando funk, é o Zoro cantando funk Eu na favela Eu na favela É o Zoro cantando funk, é o Zoro cantando funk Eu na favela Eu na favela Diretamente Estou de Lovefuck Dançadores do beat Só existe um Não tá Não tá